Estamos de volta e vem pra cá porque agora o assunto é saúde. E quando o assunto é saúde, o Hospital Clion é referência em Alagoas. Além da oncologia, são mais de 20 especialidades médicas, prezando pela medicina humanizada há mais de 22 anos. O Clion conta com um corpo clínico composto por especialistas renomados e equipe multidisciplinar. A moderna estrutura do hospital disponibiliza quimioterapia, emergência oncológica, centro de infusão, fisioterapia, exames laboratoriais e de imagem e cirurgia. Agende sua consulta 3311-4550. 3311-4550. Hospital Clion, a segurança no cuidar. Show de bola, agora vamos ouvir o porta-voz do Azulão. Eu tenho certeza que o torcedor do CSA está mais aliviado depois da goleada sobre o Cururipe. Boa tarde, galera do Arena, beleza? Aqui é o Bruno Moura do canal Espaço da Bola. Estou aqui para falar um pouquinho dessa partida do CSA nesse final de semana contra o Cururipe. Uma vitória que foi importante em quesito de classificação, em quesito também de uma melhora de desempenho, mas principalmente para tirar o peso da equipe do CSA, como falou o nosso treinador. Eu achei no quesito organização o time do CSA um pouco mais organizado, mais trabalhado. O professor teve tempo agora para treinar a equipe, praticamente uma semana de treinos depois da partida contra o Muricy. E a gente já consegue perceber alguma melhora no quesito organização da equipe do CSA. Eu acho que ele acertou um pouco ali no meio de campo, apesar de que eu acho que o time ainda é meio bagunçado ofensivamente. E no primeiro tempo, principalmente, o time tinha um peso muito grande nas costas e conseguiu, com aquele primeiro gol, tirar esse peso. Jogou mais leve no segundo tempo, jogou esperando o erro da equipe do Cururipe. E com o time na frente, que tem muita movimentação, são quatro jogadores de mobilidade, o time conseguiu imprimir um ritmo melhor, encontrou mais espaços e leve, tranquilo. O time conseguiu encontrar os espaços facilmente e fez os gols. Então, foi uma vitória de 4 a 0, uma vitória que mostrou a superioridade técnica do CSA, principalmente no segundo tempo, mas também que tira um peso muito grande da equipe. E agora, eu acho que com essa primeira vitória do treinador, tirando esse peso das costas do técnico, eu acho que o time tem, sim, muito para melhorar, porque potencial a gente viu. Então, é isso, galera. A análise completa você acompanha lá no canal Espaço da Bola do YouTube. E até a minha próxima participação aqui. Valeu, gente. Até mais. Boa tarde. Emerson, a impressão que eu tenho é que mesmo o CSA passando quase um mês sem vencer, passou um mês sem vencer, o torcedor também ficou naquela bronca toda. Não ficou uma crise com a torcida, com o time. Até ontem, ontem não, no sábado mesmo, o CSA levou as arquibancadas de 3 a 4 mil pessoas, torcedores. Parece que a crise não foi tão intensa para o torcedor, né? Ficou, Rafa. Porque o resultado você já vai diminuindo esse tipo de cobrança, né? Mas o torcedor ficou muito chateado, o investimento que foi feito, a montagem do time, teve aquelas declarações, teve troca, teve a faixa média de jogador, esse negócio todo. E isso remete, reflete na presença do torcedor. Apesar que nesse jogo contra o Cururipe, nós tivemos quase 5 mil torcedores. Sim. No estádio Repelano, deixando de ser um público bom, em detrimento de um time que estava em uma campanha muito ruim, com um mês já sem ter vencido, né? Mas tudo isso precisa ser levado em consideração. Porque normalmente o torcedor, quando o time está em crise, está um mês sem vencer, o torcedor nem vai para o estádio. E o que a gente viu do CSA era 4 mil, 5 mil, 3 mil. Isso até é um público bom, levando em conta que o estádio Repelano tem 15 mil de ocupação, 13 mil por aí. É, isso é muito relativo. Depende muito, inclusive, da média de público do time, né? Sim. Nesse jogo deu uma melhorada, no jogo contra o Cururipe, nas outras duas partidas, o público já tinha diminuído. E assim você vai levando. A expectativa que foi gerada foi muito grande. Você, de três competições, o CSA até agora só está entregando uma. Entregando o resultado, né? Porque foi eliminado na Copa do Brasil, muito mal, praticamente terminado na Copa do Nordeste. E no Campeonato Alagoano está bem, né? O segundo colocado aí, um ponto atrás de Muricy. Mas é pouco pelo investimento que foi feito. Então, por isso que a chateação do torcedor era muito pertinente, inclusive, sem ir ao estádio. E o torcedor, será que pode ver uma melhora? Começar a sentir uma melhora já nesse time? O que o torcedor pode esperar do CSA? Sabe aquela história de... Desse mês de março. De dar liga, né? Vamos ver se dá liga e tal. Para chegar na reta final do Campeonato Alagoano, não precisa de muito esforço, não é? Agora, torcer para que o técnico pegue essa sequência agora, de bons resultados, que precisa, né? Está precisando do time. Show de bola, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. E lembrando, Emerson, que hoje a gente não falou do CRB, porque o CRB não jogou no final de semana. Mas eu vim de vermelho, amanhã jogado. E amanhã a gente fala do Galo também. Valeu, aquele abraço. Tamo junto.